Este quadro aqui é uma parceria para que a gente possa te ajudar. O caso de hoje é Gelson Raimundo. Aonde está o Gelson? Desapareceu no bairro Pinheirinho na última quinta-feira, dia 30 de novembro. O Gelson, ele mora no bairro Umbará, trabalha em uma farmácia e disse para o chefe que queria resolver uns probleminhas do banco, só que nunca mais voltou. A ex-mulher disse que ele não tem problemas com bebidas e nem drogas. Se você tiver informações do paradeiro, do Gelson, por favor, entre em contato com a nossa produção agora mesmo. Manda mensagem para nós no 99225-1424, 99225-1424. E se você que nos acompanha tiver algum parente desaparecido, também mande a sua mensagem porque nós estamos aqui de portas abertas para auxiliá-los. Porque muitos casos só foram resolvidos depois que nós mostramos no ar. Tomara que o Gelson Raimundo de Almeida seja reencontrado e bem. Mudando de assunto. Gente, funcionário de uma empresa de pleno de saúde... O Gelson Raimundo de Almeida seja reencontrado e bem.